Olá pessoal, vou tentar aqui fazer a outra maçã, que é a primeira que foi feita, devido a música que os vizinhos colocam som, acabou dando direito a autorais, agora vou tentar fazer outro vídeo, vamos ver se vai ficar bom. Bom, um pincel chato, esses cabos amarelos, cerda dura e lixado, acho que a referência dele deve ser, acho que é 400 e... Ai Jesus, já apagou todos os números, tá bom? Ai, tá difícil de ver aqui, é 456, acho que a numeração desse aqui deve ser bem um 14 por aí, que já apagou, já tem tanto tempo, nem sei mais o número, mas ó, vou começar aqui no centro, na base dele, vou passar amarelo e limão. Ai, tá tremendo um pouco, porque a câmera tá em cima da tábua e a tábua, quando passa, balança um pouco. Passar aqui um pouquinho nesse fundinho. Agora eu vou entrar com o amarelo ouro. Vou passar sem lavar o pincel mesmo, deixar ele sujo. Vou passar um pouquinho de amarelo ouro aqui. E sempre espanando bem, né, pra não ficar marcado entre uma cor e outra. Não, eu vou passar com o amarelo. Não, eu vou passar um pouquinho de amarelo. Agora eu vou passar aqui no centro. Bom, agora eu vou... ...aí usar o vermelho escarlate. Ó, pegando sujo do pincel pro lado de fora, né? E trazendo pra dentro. E aqui, meio pra cima, trazendo sempre, dando uma emborcadinha. Pra dar o formato arredondado da maçã. Ó, pegando sujo do pincel pro lado de fora, né? E aí? 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 Vamos passar um pouquinho de vermelho aqui também. E aí? 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 Bom, eu dei uma lavada no pincel. Eu, com o mesmo pincel, eu vou continuar, vou passar um pouquinho de verde pistache aqui no centro, bem aonde sai o talinho da maçã passar um pouquinho de verde pistache agora eu vou dar mais uma escurecida com um pouquinho de verde oliva, ó, com o sujo do pincel pra baixo e escurecendo trazendo pra cima agora eu vou escurecer um pouquinho mais isso aqui vai dar uma sombra, né a aparência da profundidade com o sépia e aí e aí agora eu vou dar mais uma escurecida na maçã com o púrpura ó, sempre o sujo do pincel pro lado de fora e aí e aí o púrpura o púrpura e aí o púrpura o púrpura o púrpura nossa, aqui a vizinhança é tão perto uma casa da outra que se ouve tudo que os vizinhos fazem nas casas deles é cachorro latino é tudo e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sujar o lado de fora de novo, né? Puxando pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui fazendo tipo uns risquinhos, pegando o pincel, puxando ele de ladinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para não fazer alguns risquinhos na maçã. Vou diluir com aquarela. Agora com o pincel zero. É um filete, né? Esse é da Condor, mas já pagou a referência, a numeração dele. Aí vocês vejam o que vocês tiverem assim, o pincel assim, para poder fazer. Vou dar uma hidratada nele com água e agora pegar a tinta aqui, puxando, rodando ele e fazer alguns rabisquinhos na maçã. Tchau, tchau. 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 Fazendo alguns rabisquinhos, alguns pontinhos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora eu vou fazer uma mistura com um pouco de siena natural e azul petróleo. Agora com o sujo do pincel do lado de fora, vou passar essa mistura de tinta, ficou um verde. Com o sujo do lado de fora, puxando pra dentro e fazendo ficar verde a folha. Tchau, tchau. Agora passar aqui no centro da folha subindo um risco no meio. Vou dar uma espanadinha pro lado. Vou fazer uns risquinhos, não sei como se chama esse risquinho, mas sei que todas as folhas têm. Agora eu vou fazer uma outra misturinha aqui, vai ser azul petróleo. Mais sépia. Deixa eu pôr um pouco mais sépia do que a do azul. Pronto, agora ele ficou num tom bem mais escuro. E agora eu vou passar no meio da folha, acho que tá ficando escuro. Pegando sombra. E escurecer um pouco mais os rabisquinhos da folha. Fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo na folha com essa mesma mistura. E ao invés de sépia, eu já vou trazer o cabinho da folha com essa mesma mistura aqui. E fazer o... Talinho da maçã. Agora com o branco. Vou dar uma misturadinha no verde aqui pra ficar um não tão muito branco. E nem tão verde. Eu vou pegar a tinta assim de um lado do pincel. E ao invés de fazer... O sujo assim puxando pra cima, eu vou pôr o sujo do pincel pra baixo. Assim. E pegando e amassando o pincel, puxando pra cima. Aí sempre nos vãozinhos desse risquinho que foi feito na folha. E agora aqui embaixo, a mesma coisa. E aí... E aí... E aí... E aí... Acho que eu vou aproveitar e fazer uma dobrinha nessa folha. Vou pegar a tinta só de um lado do pincel. E vou pôr aqui pra baixo. Pegando a ponta da folha. E trazendo. Trazendo ela pra cá. Vou dar mais uma clareada assim aqui com o branco. O sujo do pincel pra baixo. E agora com o sujo do pincel de um lado, pego aqui... O sujo pra fora. Dou uma puxadinha pra dentro. E aqui emborcando pra dar a luz do talinho. Aí aqui subindo alguns risquinhos. Um talinho também da folha. Bom, eu dilui um pouquinho de branco. E com o mesmo pincel filete... Eu vou fazer o... Risquinho branco aqui no meio. Essa parte escura da folha. E puxar uns risquinhos dos lados também. E aí... Bom, tá pronto uma das minhas maçãs. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Não esqueçam... Inscrevam no canal. Dá um clique em gostei. Pra mim ficar mais animada. Sabendo que vocês gostaram. Pra continuar fazendo, né? E... E é isso aí. Até o próximo vídeo. E boa pintura pra vocês. Tchau.